Pessoal, pra mim o ano para o Bleach já tinha acabado, até porque eu tô se preparando para o próximo ano que vai vir coisa boa, eu tenho quase certeza aí. Mas não é que agora, no segundo tempo, lá nos 45 minutos, no finalzinho, vai vir uma notícia inédita na Shonen Jump, na próxima revista aí sobre o Bleach? Então confere o vídeo aí e veja o que que é isso, o que que tá chegando pro nosso amado Bleach, hein? Será que vai? Será? Será que dessa vez? Vamos lá, hein? Pode ser um Kyokashu Getsu do Aizen, mais um ano, o Aizen dando uma trollada em nós. E usando a ilusão, será? Então confere o vídeo pra saber mais, hein? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil, Reanimes. Pra quem tá chegando agora, eu me chamo DC e claro, venha-se, junte-se a nós, vamos tornar essa comunidade do Bleach ainda maior. Quanto muito com vocês, o canal voltou a crescer, a triplicar depois dessas novas notícias do Bleach, do Bleach Brave Souls. E agora, pessoal, se preparem que vamos ter uma news dentro da Shonen Jump do Bleach. Bem, pessoal, eu acho que é alguma coisa relacionada ao Grinjou, que vai vir agora para o Game Jump Force. E o game, querendo ou não, está bem representado por personagens do Bleach. Então tá chegando mais um personagem, o nosso grande rei do eco-mundo, o grande rei Grinjou, está aí a nossa fera. Bem, essa pode sim ser, e é o que eu acho, que vai vir na news da nova revista da Shonen Jump. Mas, pessoal, os rumores no Twitter lá, principalmente com o nosso James, dizendo que não, que ele tem certeza que vai vir uma a duas coisas inéditas sobre o Bleach. E não é nem Bleach Brave Souls e nem o Game Jump Force. Pode ser um novo game? Pode. Pode ser a animação final? Pode. Porque a Jump pode sim publicar novos animes, não a só a Shonen Jump, como a TV Tóquio, ou até o próprio estúdio da Pierrot, que eu acho bem difícil. Vai ser mais a Shonen Jump ou a TV Tóquio que vão fazer essa publicação de quando o anime retornar. Sem dúvida nenhuma, provavelmente, quase certeza, que é a revista da Shonen Jump, onde o Bleach fez tanto sucesso. Então, o James tem algumas fontes direto lá da Shonen Jump. Ele tem amigos lá dentro. Ele é um fanzaço do Bleach. O cara que falou todas as coisas que ele falou, aconteceu dentro do universo Bleach. Então, é um cara que a gente deve confiar. Vamos dar uma confiança pra ele, né? Se não for, eu vou lá pegar ele também. Assim como vocês devem pegar ele também, né? Ficar usando o Kyokasugetsu em nós, já deu, né? Tá na hora da gente receber alguma informação oficial do Bleach. Vamos ficar bem esperto aqui, que provavelmente lá por quinta ou sexta-feira da semana que vem, vocês vão ter essa notícia aí. Pode ser o anime? Difícil? Pode. Pode ser qualquer coisa do Bleach Brave Souls? Pode. Pode ser sobre um novo game, que seria bem legal? Eu gostaria de um game da nova geração, gostaria muito. Pode. Pode ser qualquer coisa aí. Desde que seja do Bleach, pessoal, isso mostra que o Bleach está muito, mas muito vivo ainda dentro da Shonen Jump. Isso que é o mais importante. Ele vem recebendo conteúdo todo ano, mês a mês vem recebendo alguma coisa nova, nem que seja de games, mas vem recebendo uma atenção especial e isso é importante. Bem, pessoal, e falando sobre novidades do Bleach, O Kubo apareceu essa semana aí, dizendo que ele está de volta e ele deu uma entrevista sobre o novo game Sakura Wars. E olha só que interessante, pessoal. Quando o Kubo terminou em 2016 o mangá do Bleach e ele terminou porque ele quis, o mangá terminou porque ele quis e ele não estava bem, que depois que ele terminou o mangá do Bleach, a própria SEGA chegou lá e falou Ah, eu quero o Kubo para fazer os personagens do novo game do Sakura Wars. É um game milionário, é um game que os caras estão investindo muito e a gente precisa que o Kubo Sensei crie os personagens do Bleach, até porque a gente gosta muito dos traços do Kubo e realmente os traços do Kubo é sensacional. E o Kubo, sabe o que ele fez, pessoal? Rejeitou. Ele chegou para o diretor do game Sakura Wars e falou Ah, não posso fazer esse game, pegue outro mangá porque eu não estou bem de saúde e vou levar um tempo para recuperar, então eu estou rejeitando o trabalho no Sakura Wars. Sabe o que a SEGA falou para o Kubo? Olha o respeito que eles têm pelo Kubo, né? Não se preocupe, o tempo que for, se recuperem, recuperem sua saúde e quando você estiver pronto, volte e você vai fazer para nós os personagens do Sakura Wars. Até por isso que o game atrasou por causa do Kubo que não estava bem na época que ele terminou o mangá, por isso que terminou daquela maneira. Isso mostra quanto a Shonen Jump nunca teve nada a ver com o término do Bleach e sim foi o próprio Kubo que decidiu finalizar correndo porque ele não aguentava mais desenhar o mangá do Bleach. Beleza, pessoal? Então, fiquem espertos, quero vocês aqui atentos assim que tiver novidades liga o sininho aí do YouTube que assim que o sininho aparecer alguma novidade do Bleach, corre aqui que podemos ter coisas novas ou só mais alguma coisa que a gente já sabe de game aí do Bleach Brave Souls ou do Jump Force que infelizmente para mim seria as piores das notícias relacionadas ao Bleach porque a gente já sabe do que se trata. Mas podemos ter um pouquinho de experiência ainda nesse final de ano de 2019? Podemos, né, pessoal? É isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Continuam compartilhando, se inscrevendo no canal e a gente vai crescer muito e o ano de 2020 é nosso. Escreva o que o DC está falando aí. Esse ano vai ser nosso, hein? O Bleach irá retornar, tem quase certeza absoluta que vai ser anunciado no próximo ano aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu. Não perca os próximos vídeos e... BAM! Cai, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!